Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui. Galera, hoje o vídeo não é um vídeo assim muito de notícias, muito menos de novidade, mano. É um vídeo mais informativo aí pra você que é youtuber, ou pra você que quer ser youtuber, ou até mesmo pra você que conhece algum youtuber. Então compartilha esse vídeo aí, porque você pode estar ajudando aí muitas pessoas, tá? Como você viu aí na tumb do vídeo e também no título, é a respeito se eu vou perder o meu canal, mano. Por que que eu coloquei isso? Por que que eu escrevi isso na tumb e no título, mano? É porque hoje eu recebi um e-mail muito chato, muito triste, mas depois eu analisei bem o e-mail e resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Do que que se trata isso, mano? Eu vou mostrar aqui pra vocês o e-mail. É esse aqui, ó, do suporte. Aqui tá falando aqui, ó, mano, do suporte do YouTube, mano. Tá falando aqui, ó, do YouTube, né? Suporte. Ó, YouTube, suporte, né? E aqui tem o texto, mano. Eu vou traduzir, jogar aqui no Google Tradutor, pra mostrar aqui pra você. Já tô com o Google Tradutor aqui. E vamos ver o que que tá escrito aqui neste e-mail, cara. Aqui tá falando o seguinte, ó, que seu canal do YouTube foi relatado por conter vários vídeos de spam, mas você não precisa se preocupar. Nossa equipe do YouTube supervisionará seu canal e enviará um e-mail sobre o processo. Não é recomendável enviar mais vídeos novos antes que a revisão termine. Você é obrigado a preencher o questionário a seguir e responder este e-mail. Se você não preencher o questionário e a nossa equipe não analisar seu canal, seu canal será fechado, mano. Uma só, mano. Meu canal vai ser fechado se eu não responder esse e-mail, cara. Aí o questionário é isso aqui, ó. O URL do canal, ou seja, eu tenho que ir lá no meu canal, copiar aquele endereço e colocar ele aqui. O assunto do meu canal, no caso, ultimamente tá sendo Free Fire, então eu teria que colocar aqui Free Fire. Se ele tem copyright ou não. Copyright é se meu canal é registrado ou não. No meu caso, ele é sim, que ele é registrado. E a senha do canal. Quando eu me deparei com isso aqui, cara, aí eu fiquei bolado. Falei, mas peraí, cara. É o YouTube, é a equipe do YouTube, mano. Ele tem todos os meus dados lá. Ele tem, inclusive, minha senha. Então, pra que eu vou precisar enviar minha senha? Então, e aí que fica o alerta, galera. Pra você aí que conhece pessoas que são YouTubers, compartilha esse vídeo. Dá like pra esse vídeo ser bem recomendado pelo YouTube aí pra todo mundo ver isso. Isso aqui, galera, é um golpe, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o e-mail. Esse é um golpe, cara. A galera tá tentando roubar o canal, tá? Seja o meu ou de você, se você receber esse e-mail. Como que eu sei que é isso? Ó, aqui tá yt, né? Que seria youtube.span.control Só que aí aqui, tudo bem. Controle de spam do YouTube, beleza. Mas o problema tá aqui, galera. Mail.ru Ah, mas se eu clicar aqui, eu vou ver e ele é criptografado. Aqui, ó, tem um cadeadozinho. Sim, tem um cadeado. Mas só que isso não é o e-mail do YouTube, galera, tá? O YouTube aqui seria youtube.com.br Ou youtube.com, tá ligado? Então, isso aqui se trata de um golpe. Porque o YouTube jamais vai pedir sua senha do seu canal. Porque ele é o YouTube. Ele tem um banco de dados lá e tem tudo. Então, muito cuidado, galera, com o e-mail. Com que você responde pro YouTube. Supostamente o YouTube. Porque não é, cara. Um exemplo aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é outro e-mail. De alguém que se inscreveu no meu canal. Walter Pires. Se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado pela sua inscrição aí, valeu? Ó, quando o YouTube manda, Olha o que que aparece aqui, ó. Arroba youtube.com, mano. É isso que tem que aparecer nos e-mails oficiais. Seja do YouTube, se for do Facebook, aqui é pra aparecer facebook.com. Se for do Badudo, de qualquer site que for, mano. Aqui, depois do arroba, tem que aparecer o domínio da empresa que tá te mandando. Se não aparecer, é golpe. Fuja, não responda. Se possível, nem abra. Mas só que a gente tem que abrir pra ver o conteúdo, né? Ó, se eu clicar agora aqui, ó. Olha aqui o que que tá dizendo aqui, ó. Assinado por youtube.com, enviado por youtube, assunto, tá? É, tem tudo aqui, ó. Mas o principal é isso aqui, ó. Enviado por quem? Youtube.com. O que não acontece neste e-mail aqui. Quando eu clico aqui, ó. Enviado por mail.ru. Mail.ru é um redirecionador de e-mail, mano. Tá? Da Rússia. Porque lá não tem controle. Por isso que é mais difícil. Então, se eu respondo isso aqui, quem me enviou isso aqui, com certeza vai ter acesso ao meu canal. Porque eu vou estar mandando aqui a URL do meu canal e vou estar mandando a senha do meu canal. Então, vai ficar fácil pra ele invadir meu canal e roubar todo o meu canal e mudar tudo. E adeus, canal. Então, galera. Muito cuidado aí com quem você responde os e-mails. Tá? É... Compartilhe esse vídeo aí pra galera tá sabendo, mano. Então, é isso aí. Então, fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até o final. Deixa o like aí pra esse vídeo ser bem recomendado. Compartilhe ele no Facebook, na sua comunidade do YouTube, em grupos de WhatsApp aí de Free Fire. Porque tem muita gente que tá fazendo vídeo de Free Fire. E talvez esteja recebendo esse e-mail e perdendo o canal aí. Beleza? Então, é isso aí, galera. Sem mais enrolação. Muito obrigado aí. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui!